Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Soltaram os caras de xadrez, chegou a nossa vez Alô Juazeiro! Quem tá feliz, quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, quem tá feliz aí Energia positiva, a galera vai cantar comigo, a galera vai cantar comigo Dona de mim, não faz assim Gassuiga! Joga a mão pra cima, quem tá feliz aí? Joga a galera, vambora! E eu chego, vencendo, não tem como um momento Ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cedura, o joelho vai nos pés Com a calça de leque, o topzinho daquele jeitão E ainda na estrela, foi pra abdominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o subindo e vai pro voador Abrindo e fechando Vai me matar qualquer tipo, brigador Te ver malhar E é de favor, bora Juazeiro Sumiga, sumiga, vem que vem, vem que vem Coisa boa E é de parar, vou deixar com a para, vou deixar com a para Sumiga, 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 caldeirão do neva Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar e é de parar Vai me matar qualquer dia Te ver malhar e é de parar Cata da academia Faz a boa Todo mundo fazendo a dancinha De ladinho Ô bebê, ô bebê, ô bebê Ô bebê, ô bebê É aí, vem pra tinta no comando Macetando, macetando Tá te dando, ó De ladinho, coraçãozinho Tanta beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Gostosa, canada Delícia, maravilhosa São todas defumadas Elas sem a de problema São filhotinho da cidade Elas não são brincadeira Mãe, vem pra tinta no comando Mas com a chão tá bagaceira Pequenitinho, bota a jovenha Mas não se engane não Elas são todas defumadas Olha a dancinha geral Mas adoro o paletão Ô bebê É aí, vem pra tinta no comando Macetando, macetando Tanta beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Que gostoso De ladinho, coraçãozinho Olha a bebê Ó bebê E aí, vem pra tinta no comando Macetando, macetando Macetando, macetando Geral, geral De ladinho, coraçãozinho Olha a beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Sucesso Ó bebê Quem gostou gritar Ui O novinha malvada É ir lá pra casa Fazer o suco Não Sabe que eu sou crime Não despeço Pode vir se roupa E se coração Tu vai ficar de pé Na bamba Depois que eu te pegar Em cima da minha cama Tu vai ficar de pé Na bamba Depois que eu te Bora fazer a coreografia Geral, geral, geral E vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa De ladinho Tu vai ficar de pera Na bamba E depois que eu te pegar E depois que eu te pegar Tu vai ficar de pé Na bamba Depois que eu te pegar E agora E agora E agora E agora Joga, joga, joga Ela vai jogar Ela vai jogar de ladinho De frente e de frente e de frente Vai jogar Um rapaz Ela é foda De costa Vai jogar de ladinho De frente e de frente De frente e de casa Vai jogar Ela sabe tudo Tu vai ficar de pé na bamba E depois que eu te pegar Tá gostoso Tu vai ficar de pé na bamba E depois que eu te pegar Agora mete o dano, galera Vai, Juazeiro, joga E vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho Tu vai ficar de pé na bamba E depois que eu te pegar Você é foda, obrigado Tu vai ficar de pé na bamba E depois que eu te pegar Tu vai ficar de pé na bamba E depois que eu te pegar Tá gostoso, Jajão Tu vai ficar de pé na bamba E depois que eu te pegar Sucesso, Paragolê Vou lá Joga, 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 joga Vou tomar o tacacá E só curtir E mais boa Sucesso Mas quando chega em Juazeiro Me sinto bem Eu tenho um bom Vou tomar, vou tomar, vou tomar Eu vou tomar o tacacá Tantar, curtir E mais boa Mas quando chega em Juazeiro Me sinto bem É foda Joga, joga, joga Eu vou tomar o tacacá E cada dia eu quero pegar ela Tô conseguindo me pensando na lavada dela Eu tô até pensando em cada boca e dentro dela Tudo pega ela, ela que te pega Eu todo dia pego pega ela Tô conseguindo me pensando na lavada dela Eu tô até pensando em cada boca e dentro dela Tudo pega ela, ela que te pega Eu sou o que, embala, ela que me apaixonei Uma novinha que tem um metro e setenta E uma tatuagem daquele ex Ela é do tipo que anda com uma família Mas me encosta nela uma vez Eu traí no corpo dela E me viciei sem E agora eu tô apaixonado Olha o que eu entregui Todo dia eu quero mora Tô conseguindo me pensando na lavada dela Tô até pensando em cada movimento dela Tudo pega ela, ela que te pega Ela é do tipo que acaba uma família Eu jamais te encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha o que eu entregui Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo me pensar na lavada dela Só tem cada movimento dela Tudo pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Você tem cada movimento dela Tudo pega ela, ela que te pega Ei, 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 ei O seu canal O menino de vó vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar quebra Vai deixar miserável, miserável, miserável O menino de vó vai deixar quebra O menino de vó vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar Bate pra mais aí que esse pivete aqui tem a cena O menino de vó vai deixar a vovó O menino de vó vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar O menino de vó vai deixar a vovó Menino de bom vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Luizinho, 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 Luizinho A quebradeira, a quebradeira A quebradeira, a quebradeira Vou meter, a quebradeira Luiz Caldas Eu não pedi um beijar ela, ela me deu tapa O que é que essa beca quer Tem uma varagem aí, ela tem isso, filha Eu quero que essa beca quer Assim já é demais E assim já é demais Mas eu não posso ficar sem a beca E ela me bate, me xinga, me ama, faz calma Quebra! Luizinho, 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 Luizinho Cadê o gritinho das mulheres solteiras? E o gritinho das mulheres casadas? Quebra! Quebra! Viva quebrando! Viva quebrando! Isso é o que? E vai descendo na boquinha da garrafa E vai descendo na boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Pedir pra parar Bota a garrafa no chão, hein? Bota a garrafa no chão, hein? Agora quero ver A cerveja, a cerveja, a garrafa Agora não podia No mesmo lugar, mesmo lugar Bota a garrafa no chão, bota a garrafa no chão A cerveja, a latinha, o refrigerante Esvazia a latinha e bota no chão Agora tem que ser, olha, tem que descer gostoso e devagarzinho, viu? Tem que ser gostoso e devagarzinho, cuidado, viu, pai? Olha a coluna, negão Meu joelho tá doendo, viu, compadre Um, dois, um, dois, três, vai! Olha que vai e desce tudo na boquinha da garrafa Na boca da garrafa Vai e desce tudo na boquinha da garrafa Na boca da garrafa Desce, chão, 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 chão Que isso? Chão, 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 chão Pedir pra parar Bota a amiga também, bota a amiga também Bota a amiga também Bota o amigo também, bota aí Ajude ela Ajude ela aí, bota ela aí Ela tá fazendo o que? Só tá olhando, é? Oxi, bora parar com isso Bora, bota a amiga Um, dois, um, dois, três, vai! Olha que vai e desce tudo na boquinha da garrafa E essa boca da garrafa Aí, ó, é na garrafa Olha que chão, 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 chão Chão, chão, chão Que isso? Chão, ui! Assim não, beijo Chão, que ui! Tchau! Cheiro de nós Pra parar Quem gostou do Itaúi? Coisa boa! Vem pro Pai! Essa você gosta! Fernalfa do Índio O seu canal de entretenimento A novinha senta bamba Aí vai ferver, aí vai ferver! Todo mundo sabe disso Não sei quem gostou Olha, pego daquela terra Todo mundo sabe!!! A novinha Edda! A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha Viola! Uh! Ferveu? A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso Vai no chão! A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem A novinha senta a pampa A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha A novinha, a novinha Isso é o que, Laco? Essa! A novinha, a novinha Bate na palma da mão Tcha-tcha, tcha-tcha Em cima, tcha-tcha Cadê a torcida do Flamengo? Tá todo mundo aí! A torcida do Flamengo Bate na palma da mão Tcha-tcha Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Bora, galera, vá! Toca nessas novinha Dentro do gol Me enxigou com esse popô Sai do chão! Um, dois, três, vai! Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou É até de manhã, viu? Toca nessas novinha Dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar Dentro do gol Eu sorri a cadeira do Neva E a novinha que me enraçou Olha só como o jogo virou Eu tô aqui E o Juazeiro É desse esquenta do carnaval Começa a sua vingueira E meu parceiro Joga a mão lá em cima E praxe na palma da mão Quer sentar pra mim? Tcha-tcha Tcha-tcha Janta aí Dentro do gol Me enxigou com esse Bora! Cadê a torcida do Vitória? E a torcida do Maíra? A torcida do Flamengo A cara vai dobrar dentro do gol Me enxigou com esse Rapaz, tá gostoso E manda Que parada é essa, rapaz? Janta Minha novinha que me enraçou Olha só como o jogo virou Eu tô aqui em Juazeiro Alisson, Max, Caldeirão do Leva Com o Digi Digi na cena também Suí que tá batendo O que ela quer sentar pra mim? Bate na palma da mão, geral! Taca até só nove A dedo do gol Me enxigou com esse Popo Te assaio do show, galera! Um, dois, três Joga! Joga! O que ela quer sentar pra mim? Basta o que é bom? Taca nessa, bora, diga! Dentro do gol Me enxigou com esse Popo Te assaio do gol Popo Ela quer E ela quer sentar pra mim Pra mim Lógico que eu vou Dentro do gol Obrigado, obrigado Basta com a gente, hein? Dentro do gol Quem gosta da rocha? Quem gosta da rocha? A rocha A rocha, a rocha, a rocha é boa, hein? Bota o swing, bota o swing, bota o swing Empurra campeão, né? Vem! Vem! Vai, vai! E que mina simpática E olhou de canto quando eu grantei na área Fui no bailão da serra Clique no vó! Salve para Vini! Alô, Vini! Tamo junto, Vini! Vem! Vem! Foi no beco do meio Que começou a tocar Os drogadores E ela começa a jogar Comandar o aprovado Não dá pra recusar E é bota o house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite vou ter nenhum xalô Bota o house na língua, amor 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 Tá parecendo com aquela rapaz Ela sabe tudo, velho Rapaz é foda Vai! Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá 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 gostoso, tá tá E que menina simpatia E o lúdico é tocando o outro Ferrara Foi no bailão da serra Que ela se destaca Que se esquenta Tá gostoso pra caralho Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os drogadores E ela começa a jogar Barracaroo Queria falarwards Adão a proposta Não dá pra recusar Oacho Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Mas que faz esse favor? Eu já não te deixo, eu não entendi, eu já louca Louca, louca Eu já fico do que a atenção E faz esse favor Filha, caldeirão do leva Eita Caldeirão do leva Lá de golpe Igor Batera Igor Batera 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 de Camaçarim, Camaçarim pro mundo Vap, vete Cinco da manhã, dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo Vou de perto, hein? Um litro de ideia já Quem tá comendo água, bota o copo lá em cima, pô! Canta aí! Vá, 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 vá! Eu tô procurando área pra ligar pra ela Eita! Desbloqueia a vida, desbloqueia vocês, vá! Eu chorei, joga! Eu tava que eu já tá, eu chorei! Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, chorei Tá gostei, chorei, chorei! Saudade da minha morena, chorei! O quê? Não vou que eu já tá, eu chorei! Eu tô procurando ela pra você, tá, eu chorei! Chorei, chorei! Chorei, chorei! Eu passei! Chorei, chorei! Saudade da minha morena, chorei! 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo bravo E o nitro do Zéia já foi o terceiro Aqui em Juazeira eu tô pra lá de vê-la Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô pra praquejada, mas com a mente dela Juazeiro canta, Juazeiro canta Juazeiro, vai, vai, vai Chorei Vocês, vocês Mais alto, mais alto Sai do chão, Juazeiro Chorei Quando cantou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha mulher É, machão Calderão de amor Falando de amor Chorei Esquerda, Juazeiro Chorei Ah, essa eu fui buscar no Belo Horizonte Essa eu fui lá em Belo Horizonte, digue Essa bateu certo, quer ver? Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Climata gostazinho Climata gostazinho Climata gostazinho É o beat, o grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho Vai descendo Vai descendo Estamos todos Vava Desce novinha Pega a mão no giro Com a cara Quebra Galera gostosa é essa Desce novinha Com uma mão no joelhinho A capinha vai descendo A orinha vai descendo Desce Eta, suíra 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 Vambora Ei, 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 ei Tá gostoso Mãe de terra Chora O balanço é um só, papai É o balanço Eta, suíra Oi Valeu Eu vou convocar As novinhas Vem assim Pra fazer um aquecimento E se tá devagarinho Essa tu se envolver O clima tá gostazinho Climata gostazinho Vai te dança Vai, vai É o beat, o grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho Vai descendo Representa, Pipete Representa, vai Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Devagarinho Devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho Bate uma soma de palmas aí Vem ver tão aqui, rapaz Fábio do índio O seu canal Com o grande Vem ver Olha a prantinha E pra passar o cabelo E fica bonitinha Prantinha 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 Suiga, suiga Vai, vai, vai E a menina Do cabelo branco Já tá incessada No que é pentear A menina Do cabelo duro Já tá incessada No que é pentear A sombra O som está Nas minhas mãos Pega a prantinha Para melhorar Joga Prantinha E prantinha Joga Olha a prantinha E pra passar o cabelo E fica bonitinha Prantinha 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 É um, dois, um, dois, três, joga! E na frente do show, do Christian Gravações Christian Gravações, Christian Gravações Clique do Vale Mas eu não vou te baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou te baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou te baixar a cabeça pra ninguém Não, não, não Se vinha tem Se vinha tem Se vinha tem Batata do Joanas Tá ligado? Se vinha tem Só quem tá feliz, abraço, amigo Tira o pé do chão E tira o pé do chão, vai Se vinha o parceiro que tá no comate A banda Caldeirão do meu Se vinha, eu bagaço 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 Sai da frente Parou, 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 parou E fudeu, caldeirão apareceu Mais alto, mais alto E fudeu, caldeirão apareceu Eu quero abrir E fudeu Sai do chão, sai do chão Sai da frente, lá vem a zorra Sai da frente, lá vem a zorra Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Ele é porra Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Olha, sem confusão, se tiver confusão A polícia tá aí, tudo organizado, beleza? Vamos segurar a onda Vamos na calma A gente tá fazendo um carnaval de paz Esse pré-carnaval tem que ser de paz É pra curtir na manha É pra curtir na manha, velho Segura a onda Bota a mãozinha em cima aqui É na manha, é na manha É na manha Se bater com a gente, toma Já foi, vai lá, vai lá, vai lá E fudeu, caldeirão apareceu Eu quero ver E fudeu, caldeirão apareceu Eu quero ver Sai, sai, sai Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Olha aqui Eu não sou popó, mas eu vou dar O ru na cabeça dele Que é pra ele se ligar Eu não sou popó, mas eu vou dar Eu não sou popó, mas eu vou dar O ru na cabeça dele Que é pra ele acordar Eu não sou popó, mas eu vou dar Sai do chão, sai do chão Free que se ligar Vota os palos Vota o palo Vota os palos Joga, 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 joga Joga, joga, joga Obrigado Obrigadão É sim, tamo junto, Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, por acompanhar a gente Obrigado, valeu, valeu, valeu Olha que vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá Que vira pra lá, vira pra lá É vira pra lá Para fazer o carnaval, chegou o carnaval, chegou o carnaval Quero ver? É um, dois, vai, 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 vai Mas a viola me chamou pra lá de minha zona Eu tô rindo, eu tô rindo Eu tô rindo, eu tô rindo Pedir pra lá Fica aí, fica aí, fica aí pra gente voltar Fica aí pra gente voltar Tá esquema carnaval, tá esquema carnaval Vira pra lá, vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Quero ver, quero ver É um, dois, cole, 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 cole Vim de rica passando é madeira, viola E tô colindo a corda Vai do chão, vai do chão, vai do chão Abraça o amigo Abraça o amigo, fala que amo o amigo Pedir pra parar Abraça o amigo Parou, parou, parou Fala assim pro amigo Amigo, eu te amo, na moral, velho Abraça o amigo e fala aí Essa é a hora Sem falsidade Sem falsidade Abraça de verdade, olhando no olho e fala Eu te amo, porra Eu nunca vou te abandonar, caralho Eu te amo Quero ver Eu te amo Eu não consigo viver esse é meu amigo Quero ver, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vai Me sinto com a sociedade, madeira, viola Tô com a linha toda Sai do chão Sai do chão Sai do chão Eu sou esquerda de caravã Vem, 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 vem Vem legal, vem negona Vem legal, vem negona Vem legal, vem negona Fim é legal, 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 fim é Vai de ré, vai de ré, vai de ré E chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás Um, dois, quatro, força, vai, vai, vai E sobe o parceiro, o canário está na picha Sobe o parceiro, o canário está na picha Sobe o parceiro, o canário está na picha Correza! 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 Bota pra virar, bota pra virar 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 Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Quem gostou, grita Canal 4 Isso é boa Chora Leva mais aí 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 Chilo, lacato e batidão no peito Esse é o nosso jeito Som de favela nascido no gento Derruba o pé com cem Chilo, lacato e batidão no peito Esse é o nosso jeito Quem tá feliz, quem tá feliz Chora pra cima, vai Leva mais aí 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 Estilo, lacato e batidão no peito Esse é o nosso jeito Som de favela nascido no gento Estilo, lacato e batidão no peito Esse é o nosso jeito Som de favela nascido no gento Sai do chão Leva mais aí Vai pra sair, mesa boa, 2 a 0 Leva a nós, leva a nós, hein Leva, leva, leva que leva Leva, leva que leva Leva, leva, leva Leva a nós, leva a nós, hein Leva, mesa boa Vamos levar o Chico-Choco? Bora de Chico-Choco? Vem a pivete, bêta! É pra cima, é pra explodir, é pra explodir, é pra explodir Parangolé, parangolé Esse canal de entretenimento Até amanhã Ei, menina da extensão, corre e vem cá pro engenho Vem curtindo um arrastão, que será na Boa Vista Raça dos artistas, só na viola que eu quero somar Essa ampadinha é na subida da pala Essa ampadinha é na subida da pala Vai sombrando assim Essa ampadinha é na subida da pala Quebra! Essa ampadinha é na subida da pala Joga o balaio, joga o balaio Joga o balaio, joga o balaio Na negona Joga o balaio Joga o balaio, joga o balaio Vem sofrer no arrastão Que salão da Boa Vista Traçado a gente Salão da viola que eu quero quebrar Salão da de Vista Vida da Balaia Vai cantar, vai cantar Não vai ser amada assim Joga o balaia Pena subida da Balaia Salão da de Vista Joga o balaia, joga o balaia Joga o balaia, joga o balaia Joga o balaia, joga o balaia Joga o balaia Joga o balaia, joga o balaia Joga o balaia, joga o balaia É na forma da lei Eu vou falar tudo que eu sei de zorra É na forma da lei Eu vou falar tudo que eu sei É na forma da lei Eu vou falar o que eu sei, negona Ela é problemática, sai do chão Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Eu disse, ela é problemática Olho de tempera, tá ligado em tudo Em uma prática, se eu desço o mundo Essa menina não é brincadeira Ela toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira Ela toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira Ela toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira Toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira E ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Eu disse, ela tá ligado em tudo Em uma prática, se eu desço o mundo Essa menina não é brincadeira Toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira Toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira Ela quebra tudo É mulher perversa Toma aconha, toma cachaça, quebra a cadeira Ela é problemática Ela é problemática E quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Quem sou eu, quem sou eu Fé na ferida, fogo na batida eu sou Fé na ferida, fogo na batida eu sou Vá dig dig, vai, vai, vai Vem bicho do mar, não mandou, tá tá nasceu sujeito Vá dig dig, vai, vai, vai Vicho do mar, não mandou recado Sai, sai do chão, sai do chão, sai do chão E quem sou eu, quem sou eu Quem sou eu, quem sou eu Quem sou eu, quem sou eu Fé na ferida, fogo na batida eu sou 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 Fé na ferida, cadê a torcida do Flamengo? Fé na ferida, fogo na batida eu sou E a torcida do meu Bahia Baixinho, baixinho, baixinho Bota as mãozinhas lá em cima, faz o X Faz o X lá em cima Só quem é favela, só quem acredita em Deus Faz o X, faz o X, faz o X Faz o X Faz o X, batata do João a mais Chorou Chorou, papai Quem é guerreiro, quem é guerreiro, quem é guerreiro Lá em cima, lá em cima É quem é guerreiro É quem é, quero ouvir É quem é guerreira Quem tá feliz, na moral, tira o pé do chão Tira o pé do chão Olha a fecha Eu sou o caberão que vai cantar 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 Quem é guerreiro? Quem é guerreira? Quem é guerreiro? Quem é guerreiro? Soca o chão, soca o chão, soca o chão Olha a febreira Sou a primeira que vem pra chamar Febreira Os alíquos de um azedo Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Eu sou da tribo que vem balançando a fima da cabeça Só quem é favela, só quem é favela, na moral Só quem é favela, na moral, representa aí quem é favela Representa aí, na moral Feliz 2024 pra todos vocês Esse ano vai ser de vitórias Vai ser dinheiro, vai ser de saúde Essa música é minha De Digi Digi de Nenel E de Jadson Representando a favela Representa a favela, essa a gente brocou Só quem é favela vai representar Quer ver? Um, dois, quero ouvir vocês Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Favela e favela, favela eu sou favela Mais alto, mais alto, mais alto Favela e Sai do chão, sai do chão, sai do chão Fechado tá quase na hora Do nosso molde passar Levanta a clena aqui com essas loucuras Pega no batente nessa vida dura Sim, acorda mecendo E o que diga? Mais um café nessa fé Só pra na ponta do pé Só limita o dano Joga pra cima aqui, favela aí Favela, 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 eu sou favela Favela, 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 fa A carnaval já chegou Pega no paciente nessa vidadura, não vá E a toda vez cedo vai trabalhar bem Mas quem nunca pede sua fé Sama da porta é só que é favela Abraça o amigo e sai do chão, vai Favela, ei, favela Favela, eu sou favela Favela, ei, favela E gente, o povo que vem dela Favela, ei, favela Eu sou favela Favela, ei, favela Alô, agarim Agari, agari Favela, ei, favela Favela, ei, favela E gente, o povo que vem dela E favela Cubo, cubo, vai dentro Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Abre os braços, abre os braços, abre os braços Abre os braços, abre os braços Abre os braços, tá faltando a galera do fundo A galera do meio Bora abrir os braços Ó, o homem Pedir pra parar O homem que... Meu, 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 meu O homem que não botar o braço lá aberto assim Ele tá com o braço fedendo Vai ficar sem namorar dois meses Sem fazer amor E pega, 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 viu? Abre os braços, abre os braços Abre os braços E o ladinho assim, ó Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Ó, que corrente linda Ó, que corrente linda Coisa linda Vá, vá, vá E a galera vai no balanceiro Quero ver Vai, vai, vai E a galera de Juazeiro Vem no balanceiro, bebê Vai, 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 vai Com a mão na cabeça Eu quero ver você, mamãe Coisa linda, velho Coisa linda Geral, geral Com a mão na cabeça Eu quero ver você, mamãe Agora é só balançar Vai É só as cabeças Só as cabeças Só as cabecinhas Só as cabeças E só as cabeças 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 Bum, 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 bum A mulher que tá solteira A mulher que tá solteira Que se ama A mulher que não depende de homem Mas porra nenhuma Cadê? Piga aí ou não tem? Aí sim, agora eu quero ver Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha O representante tá aqui Faz o coração Faz o coração Faz o coração Caldeirão é do povão Faz o coração Faz o coração Caldeirão é do povão Olha Dá tchau 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 Vai ter Vai ter Um, dois Um, dois, três Vai Quem tá casado Fique em casa E os solteiros Quanto é mora Dá tchau pra quem não mora Dá tchau Dá tchau pra quem não mora 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 Dá tchau Dá tchau Dá tchau A mulher que não depende de homem Que não quer porra nenhuma Eu não quero nada Ela tá bolada Ela tá bolada Eu não quero nada Dá tchau Dá tchau Dá tchau Pra ele Quem tá casado, fique em casa E o solteiro chove agora Dá tchau pra quem namora Cuidado pra não ter Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau, vá 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 Tchau, tchau, tchau 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 Chama ela aí, chama ela aí, chama ela aí Minha parceira, ó minha parceira Minha parceira Tô lá, vou lá, vou lá, vou lá Ajuda ela aí, ajuda ela aí É Fica à vontade agora, viu Você tá metendo dança em todas as músicas Agora é a sua vez Com gentileza, vamos meter dança Um, dois, um, dois, três, vai Quebre, 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 quebra Sabe Ela arrasa, velho Ela arrasa, velho Que coisa, cachorro, velho Ela é carismática, irmão, velho Chega no canal Entretenimento Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí